Dói Dói Acabou É realmente que ia admitir que de tudo nada sobrou Dói como dói quando acaba Mesmo que tenha virado rotina mais de nada Parece que nenhum de nós dois lembrou do grande amor Que um dia havíamos jurado Eterno, mas que história é essa de eterno? Parece que a gente combinou De brincarmos todo um tempo de amor Eterno, mas que história é essa de eterno? Parece que a gente combinou De brincarmos todo um tempo de amor Dói como dói quando acaba Mesmo que tenha virado rotina mais de nada Parece que nenhum de nós dois lembrou do grande amor Que um dia havíamos jurado Eterno, mas que história é essa de eterno? Parece que a gente combinou De brincarmos todo um tempo de amor Eterno, mas que história é essa de eterno? Parece que a gente combinou Parece que a gente combinou De brincarmos todo um tempo de amor Eterno, mas que história é essa de eterno? Parece que a gente combinou Parece que a gente combinou De brincarmos todo um tempo de amor Eterno, mas que história é essa de eterno? Parece que a gente combinou Parece que a gente combinou De brincarmos todo um tempo de amor Eterno, mas que história é essa de eterno?